E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje estou falando mais uma vez sobre signos. Quero convidar as pessoas que estão vendo este vídeo por outra plataforma, sem ser o YouTube, e pedir para acessar o meu canal, no qual o endereço é www.youtube.com.br E também quero aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no meu canal e ativar o sininho das notificações, para que vocês recebam sempre uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, galerinha! Muito obrigado e vamos para o vídeo! E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal! Hoje vou fazer mais um vídeo sobre o signo, e neste vídeo irei falar sobre como conquistar as mulheres de peixes. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então é isso, galerinha! Vamos nessa! As mulheres de peixes são conhecidas como gentis, imaginativas, compassivas, altruístas e extremamente sensíveis. Se você quiser atrair a mulher nascida sob o signo do zodíaco de peixes, você precisará ser romântico e ter um bom senso de humor. É também importante ser um bom ouvinte. Isso é muito sério, tá pessoal? A personalidade de peixes é compassiva e cheia de amor incondicional. Uma vez que sua atenção é capturada, ela se abrirá rapidamente para você. Sexo com a mulher de peixes será explosivo e você nunca vai ficar entediado com ela no quarto. A mulher nascida sob o signo de peixes gosta de discussões acaloradas sobre as coisas espirituais e sobrenaturais. Ela é intuitiva e vai descobrir rapidamente se tudo que você está à procura é apenas sexo. Ela quer ser tratada com respeito e você nunca será capaz de seduzi-la totalmente nos primeiros encontros. Se você for honesto e se abrir com ela, ela vai sentir imediatamente uma conexão maior com você. A mulher de peixes é muito sensível para a natureza, então ela não perdoa nem esquece facilmente. Se seu coração foi ferido no passado, ela terá um recomeço difícil até se abrir novamente para um novo relacionamento romântico. Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só comentar aqui embaixo, tudo bem? Abração a todos e até o próximo vídeo. Beijos!